Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e o seu treinamento começa agora. E hoje, no programa 31, nós vamos falar do poder das palavras, como nós podemos transformar radicalmente nossas vidas apenas no falar. Então vem comigo, porque o melhor, o melhor ainda está por vir. Se sua empresa precisa de treinamento de líderes, atendimento ao cliente, recrutamento de seleção por competência, avaliação de desempenho, técnicas de negociação, procure a CONTRACT. Com a CONTRACT, a espíndula imobiliária reestrutura o RH e com isso passamos a ter melhores resultados. Com a CONTRACT, a solução limitada vem observando que os funcionários estão trabalhando bem mais felizes. Com o treinamento de líderes que a CONTRACT implantou na Genaveleiro, tivemos ganhos incríveis. CONTRACT Consultoria, solução em RH para a sua empresa. Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela FEBRACINS. Profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde, não importa. O coach integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance. Então assista agora, profissionais talentosos, prontos para te ajudar. Então assista agora, profissionais talentosos, prontos para te ajudar. Então assista agora, profissionais talentosos, prontos para te ajudar. O poder das palavras. A física quântica, a física aplicada, ela reconhece que a matéria é estruturada pela palavra, pela palavra do observador. A psicologia, a psicologia, a psiquiatria, o coaching, todas essas ciências comprovam que palavras têm poder. E eu estou falando para você que está me ouvindo. Não brinque, não pense que o que eu estou falando é brincadeira, é autoajuda, é verdadeiro, é científico, é real e é comprovado. O que você tem feito com as suas palavras, porque palavra de fato tem poder de vida, palavra tem poder de morte. A vida que eu levo, a vida que você leva, é diretamente proporcional à qualidade das suas palavras. A sua vida financeira é igual ao que você fala, a sua vida conjugal é igual ao que você fala, a relação com seus filhos, o seu lar é igual ao que você fala. E aí você está me dizendo, Paulo Vieira, você está dizendo para eu fazer silêncio, para eu me calar? Não! Eu estou dizendo para você abrir a boca, mas abrir a boca com palavras sábias, palavras que construam, palavras que resgatem, palavras que fazem acontecer o melhor da vida. Eu quero te convidar a ser um artista que vai pintar o quadro da tua vida, o quadro de bênção, um quadro de abundância, um quadro de luz, um quadro de felicidade. E nesse quadro que você pintou, pintou com as suas palavras, pintou com palavras ditas, palavras de amor, vai ter você, vai ter sua família, vai ter uma vida abundante, vai ter paz. E eu estou dizendo, olha bem para mim, olha bem para mim, eu estou dizendo que você pode sim fazer isso, com as suas palavras, não importa como esteja a sua vida, não importa o que você está vivendo, as suas palavras têm condição de mudar a sua realidade atual. Eu vou repetir para você, as suas palavras, elas têm condição de mudar a sua realidade atual. A pergunta é, você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem otimismo para isso? Você tem perseverança para isso? Para usar as suas palavras e mudar a sua condição atual? Olha, olha para quem está mal no seu casamento, olha o que a mulher fala do marido, olha o que a mulher fala de homem, olha o que a mulher fala de relacionamento, olha, e você vai ver que o que ela fala é igual ao que ela vive. As pessoas, em vez de usar as suas palavras para construir, estão usando palavras para destruir. Quantos pais estão destruindo os seus filhos? Você é burro menino, você não faz nada que preste menino. Amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando seu esposo, sua esposa, seus funcionários, sua empresa. E não entende que cada palavra maldita, dita de forma errada, cada palavra que traz dor, que traz coisas ruins, que traz ódio, que traz fofoca, que traz tristeza, que traz acusação, são palavras que destrói não só a quem, mas a si, e essas pessoas continuam falando, e falando, e falando. Se você quer ter felicidade, quer ter paz, quer ter abundância, controla o que você fala. A Bíblia, em várias passagens, ela retrata isso, na verdade, em toda a extensão da Bíblia, judaica e cristã, ela fala disso. A palavra branda, quebra ossos, como diz na Bíblia. Imagina a palavra dura, a palavra dura suscita a ira, a palavra dura machuca, maltrata. E eu quero voltar e te perguntar, o que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito para o teu cônjuge, para os teus funcionários? O que você tem dito para você? Porque as tuas palavras estão criando a realidade que te rodeia. E mais uma vez, eu quero te convidar a fazer diferença na sua vida. Primeiro para investigar, quais são as palavras mais torpes, as palavras mais deteriorantes, que você anda dizendo para você mesmo. Lembra que eu sempre peço para você, estar com o seu caderno das conquistas, pega, corre aí e pega o seu caderno, anota o que eu vou dizer, anota o que eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar para sempre hoje. Confia, confia, e não é confiar em mim, confia em Deus, confia em você, confia no que sai da tua boca. Então pega o caderno e ouve o que eu vou te perguntar, quais são as palavras mais torpes, mais duras que você tem dito para você mesmo, não sou capaz, anota, isso não vai dar certo, essas coisas ruins só acontecem comigo, sabia que ia acabar assim, homens não prestam, mulheres não prestam, casamento é só infelicidade, filhos são dor de cabeça, essas palavras estão destruindo a tua vida, é difícil ganhar dinheiro, tudo é difícil na vida, eu não posso mais, eu não consigo, amigo acredite, essas palavras que você está dizendo, estão destruindo a tua vida, palavras criam a nossa realidade, você tem que cessar a torrente do mal que sai da tua boca, teus filhos não merecem essas maldições, teus netos, você não merece, e você pode mudar tudo isso, você pode mudar, mudando as tuas palavras, mudando a tua boca, confia. Eu quero ler para você uma passagem bíblica, eu leria a Bíblia inteira, mas eu quero ler uma só passagem, que fala sobre o poder da língua, o poder de vida e o poder de morte, porque talvez seja difícil falar de física quântica, falar de psicologia aplicada, psiquiatria, falar de coaching, mas eu quero falar algo que todos entendem, uma passagem bíblica, veja só o que diz essa passagem, Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, é um perfeito homem, capaz de refrear também todo o seu corpo, ora, se põe os freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva, ora, a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também, posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois, toda espécie de feras, de aves, de répteis, e de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, com a língua, bem dizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, de uma só boca, procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, acaso pode a fonte chorrar do mesmo lugar, o que é doce e amargoso? acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, quem entre vós é sábio, é inteligente, pensa nessas palavras, palavras de sabedoria, palavras bíblicas, pense sobre isso, pega o teu caderno, porque eu vou te fazer muitas perguntas que vão mudar a tua vida, e me aguarda que eu volto logo, logo depois dos comerciais. Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela Febra Sims, profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde, não importa, o coach integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance, então assista agora, profissionais talentosos, prontos para te ajudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Confiança no Caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Ester, onde se educa para a vida. Somos uma consultoria empresarial, e em parceria com a sua empresa, estaremos em busca de estratégias organizacionais e comerciais, alinhando pessoas e processos na obtenção de melhores resultados, aumentando a sua lucratividade. Maestria Consultoria. Fale comigo. Você está com o seu caderno nas mãos? Olha o que você escreveu, que palavras foram essas que andam amaldiçoando a sua vida? Que andam amaldiçoando a vida dos seus filhos, sua vida financeira, sua vida profissional? Eu lhe garanto, no momento em que você não mais falar essas palavras, pelo contrário, falar o oposto a elas, sua vida começa imediatamente a mudar, eu chamo isso de encerrar, parar a torrente do mal. O que eu vou lhe pedir? Escreva no seu caderno as dez principais frases, negativas, amaldiçoadoras, que você fala para você mesmo. Eu não presto, eu não tenho valor, as coisas não dão certo, é difícil ganhar dinheiro, nada dá certo para mim, eu sou feio, eu sou gorda, eu sou incapaz, os outros são melhores do que eu, não aguento mais essa vida, isso tudo é uma droga, isso é um inferno. Anota as dez palavras que você mais repete, e presta atenção, para cada uma delas, escreva o oposto, eu não aguento mais, Qual é o oposto para você, eu não aguento mais, a vida é bela e aí vai tudo melhorar? Paulo Vieira, você está dizendo que quer que eu minta? Eu sou verdadeiro, eu sei que você é verdadeiro, eu também sou verdadeiro, o que eu estou te dizendo é, crie uma nova realidade, através das palavras, usa as palavras para inibir, sufocar as palavras ruins, e criar uma nova realidade. Então, para cada palavra ruim que você diz, para cada frase ruim que você diz sistematicamente na sua vida, eu quero que você crie o oposto a ela, se você diz, mulheres não prestam, você vai dizer, existem mulheres maravilhosas que prestam, se você diz, é difícil ganhar dinheiro, você vai escrever, é fácil ganhar dinheiro, o dinheiro vem atrás de mim, eu sou uma pessoa próspera, rica e feliz, eu quero que você crie o oposto, o oposto que faça sentido para você, e cada vez que você falar uma palavra ruim, eu quero que você aperte com força, essa parte da sua mão, até que você sinta uma leve dor, e depois que você sentir uma leve dor, eu te peço, presta atenção, fale cinco vezes a frase positiva, por exemplo, ai como é difícil ganhar dinheiro, falei a palavra ruim, aperto, conto até cinco, sentindo uma leve dor, solto, e falo cinco vezes seguidas, a frase certa, é fácil ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa próspera, e o dinheiro vem atrás de mim, é fácil ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa próspera, e o dinheiro vem atrás de mim, é fácil ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa próspera, e o dinheiro vem atrás de mim, é fácil ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa próspera, e o dinheiro vem atrás de mim, fala cinco vezes, para cada vez errada, você fala cinco vezes, a maneira correta, e você começa a se educar, e essa é a nossa primeira lição, e essa é a primeira estratégia de mudança de vida, eu não estou brincando, veja bem, isso não é alta ajuda, isso não é alta ajuda, isso não é brincadeira, é a sua vida, e você pode brincar com tudo, mas não pode brincar com a tua vida nem com a tua realidade, porque você pode se fazer por merecer qualquer coisa, mas quem vive com você não merece suas palavras de maldição, teus filhos não merecem, teu cônjuge não merece, teus vizinhos não merecem, teus parentes não merecem, porque uma pessoa que se amaldiçoa, amaldiçoa quem está do lado dela, imagina, e quem se amaldiçoa, certamente também amaldiçoa diretamente quem está ao seu redor, então olha, presta atenção e leva a sério o que eu estou falando, quem fala em dificuldade, vive em dificuldade, quem fala em problema, vive em problema, quem fala em traição, vive em traição, quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins, isso é muito sério, vamos entender a estrutura da nossa criação, e entender que essa coisa de falar coisas ruins não é novidade não, quais são as músicas de Ninar que uma mãe canta para o seu filho com toda inocência e com toda ingenuidade, vamos lá? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, as palavras podem ser sutis com essa música, boi, 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 boi da cara preta, é um boi assustador e não é um boi, são quatro bois, e o que a música diz? Pega essa criança que tem medo de careta, mas toda criança, obviamente, tem medo de careta, então, por consequência, o boi vai pegar essa criança, e aí vai, dorme neném, que eu tenho que fazer, vou lavar e engomar camisinha para você, está dizendo para a criança, olha, eu estou exausto, vai dormir, que eu ainda tenho que trabalhar para você, vou lavar, vou engomar, vou passar, vai dormir menino, me deixa? Então a gente vê que a sutileza das palavras, nos pegam despercebidos e quando nós vemos, nós estamos machucando, acusando, recriminando, amaldiçoando quem nós mais amamos, e esse é o pior de tudo, as palavras que saem nas nossas bocas, normalmente, nós amaldiçoamos as pessoas que nós mais amamos, e eu quero que a partir de hoje isso acabe na sua vida, eu quero que você tenha essa consciência, amaldiçoa alguém? Aperta, 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 e fala cinco vezes, sem vergonha, cinco vezes, o contrário, menino, você não presta, menino, ai, falei besteira, aperta, deixa uma leve dor, e diz, meu filho, você é benção, você é luz da minha vida, você é inteligente, você é capaz, você é vitorioso, cinco vezes o contrário, para de falar mal do teu marido para as tuas vizinhas, para de falar mal da tua esposa, para os teus amigos, isso traz maldição sobre a tua vida, falou mal da tua esposa, aperta a mão, aperta forte, e fala bem dela, e fala bem cinco vezes, para cada uma ruim, cinco vezes, essa é a ordem, essa é a métrica de cura para você, então nós aprendemos aqui como cessar a torrente do mal, contra você, e contra os que te cercam, agora eu quero te ensinar outra coisa, eu quero te ensinar a profetizar, declarar, criar uma visão positiva de futuro, olha o que eu vou dizer, um alemão, na segunda guerra mundial, um psicólogo chamado Viktor Frankl, ele foi para o campo de concentração, ele passou três anos nos campos de concentrações, em Auschwitz, na Alemanha nazista, e lá no campo de concentração, ele fez todo um estudo, todo um tratado, sobre a psicologia, dentro do campo de concentração, e uma das coisas que ele descobriu, que as pessoas que sobreviveram, naquela, aquele horror da guerra, uma temperatura de 20, 30 graus abaixo de zero, sem comida, homens com 1,80, 90, pesando 40, 43 quilos, e trabalhando pesado, em meio a neve, ele descobriu, que esses homens que sobreviveram, eles tinham uma única característica, eles não eram fortes, eles não eram inteligentes, eles não eram nada, a única coisa que eles tinham era, uma visão positiva de futuro, eles sabiam o que iam fazer pós campo de concentração, e eu quero te ajudar agora, criar essa visão positiva de futuro, que vai construir algo tremendo na sua vida, uma visão positiva de futuro, então vem comigo, eu quero que você comece a falar, eu quero que você comece a falar dessa visão, eu quero que você olhe para o seu marido, e fale da sua visão, amor, nosso casamento é lindo, nosso casamento é maravilhoso, nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós somos apaixonados um para o outro, talvez eu olhe assim, você está doida mulher? Você está mentindo? Agora deu para mentir? Não, eu apenas estou profetizando, eu estou criando uma visão positiva de futuro para nós, e se ele rechaça isso, se ele não quer ouvir isso, fala para você, pinta o teu quadro, aquele quadro da tua vida, para cada área da vida, escreve no papel, escreve no teu caderno das conquistas, financeiro, escreve essa tua visão, eu sou uma pessoa rica e próspera, o meu trabalho rende tantos mil reais por mês, trabalhos nobres, pessoas vêm atrás de mim para me pagar pelo meu serviço, pelo meu produto, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou farto, eu tenho apartamentos, eu tenho terrenos, eu tenho casas, Paulo Vieira, isso é besteira, olha para mim, eu não estou brincando com você, isso é real, eu tenho mestrado e doutorado nos Estados Unidos, eu tenho nove mil horas de sessões de coaching, eu conheço a Bíblia, além de tudo eu conheço a Bíblia em todos os parâmetros da vida, isso é uma realidade, verdade, escreve a tua visão em tábuas, pregas, porque no tempo apropriado elas vão acontecer, escreve a tua visão e fala, e fala, leia a tua vida financeira, eu sou uma pessoa próspera, ganho tantos mil reais por mês e tal, fala, teu casamento está destruído, escreve uma visão positiva sobre teu casamento, eu amo meu marido, meu marido me ama, nós nos respeitamos, nós nos amamos, nossos vizinhos acham lindo o nosso amor, escreve e fala todo dia, abre a boca, porque tuas palavras têm poder, restaura teus filhos, meu filho é lindo, meu filho é um ótimo aluno, meu filho é inteligente, educado, escreve e todo dia, lê e fala, palavra tem poder, experimenta, você quer saber mais do que isso? Vai no Google, escreve física ou quântica e palavras, você vai ver ciências, muitos cientistas falando sobre o poder das palavras, na questão da física quântica, entra na Bíblia e vem poder da língua, poder das palavras e você vai ver, entra na programação neurolinguística e você vai ver, todos os ramos da ciência comprovam que palavras têm poder e eu estou te convidando hoje, usa as tuas palavras para te ter uma vida tranquila, uma vida farta, uma vida abundante, você pode fazer isso e você vai experimentar algo maravilhoso para você e para os seus, palavras têm poder, o que sai da tua boca determina a tua vida e hoje é dia de mudança, eu estou te convidando, abre a boca e constrói algo novo na tua vida, abre a boca e constrói uma nova empresa, fala como vai ser a tua empresa, fala como vai ser a tua carreira, fala como vai ser o teu casamento, fala como vão ser teus filhos, fala como vai ser a tua saúde e colhe, porque palavras são sementes plantadas, da mesma maneira que palavras ruins também são sementes plantadas, nem por brincadeira, nem por piada fale coisas ruins, vai se dar mal hein, tu vai bater esse carro hein, tu não presta hein, não existe brincadeira, palavras são como setas que após serem lançadas, não voltam vazias, honre as tuas palavras e o poder que Deus te deu nas palavras e construa um mundo maravilhoso para você e para os seus, essa é a nossa mensagem de hoje. E poder estar aqui dividindo esses momentos incríveis com todo mundo está sendo muito importante para mim, a minha principal busca aqui era fortalecer minha vida pessoal com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, com minha namorada e meus amigos. Eu era uma pessoa antes do curso do Paulo Vieira e hoje sou uma pessoa completamente diferente. O método CIS pra mim foi transformador, com todos os pilares. Você gostou do programa de hoje? Você quer mais? Então eu te convido a fazer o método CIS, um curso de transformação de vida. Ele acontece numa sexta, sábado e domingo. Vêm pessoas do Brasil inteiro para fazer esse curso, vem pessoas de fora do Brasil para fazer esse curso. E eu te convido a fazê-lo. Ele vai acontecer em Brasília no dia 4, 5 e 6 de outubro. E em Fortaleza ele vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de outubro. Esteja comigo, esse curso é administrado por mim com muitas ferramentas de transformação de vida, muitas ferramentas que vão fazer completa diferença na sua vida. Eu te espero em Brasília ou em Fortaleza. Aqui está o site, aqui está o nosso telefone. E acredite, o melhor ainda está por vir. Ninguém está condenado a continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi. Nós estamos aqui para ter uma vida e uma vida em abundância, para colher o melhor. Agora, eu não posso colher algo que eu não plantei. E no método CIS, seja em Brasília, seja em Fortaleza, você vai ter ferramentas de reestruturação, de reconstrução, ferramentas de transformação de vida. Venha comigo e experimente o melhor da vida pessoal e profissional. Tchau!